E tesada disse que vai boicotar os bolsonaristas do agro. Não vai comer mais de jeito nenhum. Será que vai dar certo? Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a modinha de cancelamento é exclusiva da garaiata. Nós, da esquerda, a gente só cancela o presidente. E isso a gente fez bem feito, não fez não? Vocês cancelaram o chocolate bis. E nós tiramos o bis do seu presidente. E falo mais. Nessa modinha do cancelamento, vocês são muito ruins. Tudo que vocês fazem, vocês fazem errado. Mas deixa vocês aí na modinha, porque a gente continua cancelando o seu presidente. E pra gente já tá muito bom. O amado e o latrado, salve, salve nosso ex, graças a Deus, presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi o único que não teve bis. Valeu. Faz o L.